Um novo projeto para o país se constrói com protagonismo e união. Não é à toa que a 37ª edição do Congresso tem tudo para ser inspiradora do começo ao fim e a sua presença é fundamental. A ABRAP, suas associadas e todos os profissionais que atuam nesse segmento reconhecem a necessidade da formação de poupança previdenciária e o exercício pleno da cidadania. A proposta dessa edição do Congresso é que todos juntos assumamos o protagonismo dessa fundamental discussão, tendo por base a convicção de que a expansão e fortalecimento da Previdência Complementar Fechada é parte de uma boa solução para o país. Este ano o evento vem com grandes novidades. Nas plenárias, grandes especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos para trazer à discussão e reflexão de todos conteúdo de qualidade em cada uma das temáticas. Nas palestras técnicas, você encontrará ambiente para a troca de experiências práticas e relacionadas ao dia a dia da sua entidade. Conhecimento, novas ideias e comportamentos, experiência, proposição de ações de futuro e relacionamento são os pilares que compõem o Congresso. Participe do 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.